O ouro me dá uma sensação de satisfação tão grande que eu não tenho nem palavras para ser. Mas eu queria deixar para vocês aqui minha palavra de gratidão. Acho que só podemos construir isso tudo que nós estamos vendo aqui, que obviamente tem as suas imperfeições, as suas dificuldades, os seus obstáculos. Há muito a ser feito, como falamos no filme. A cidade é um organismo vivo. Não há dia que a gente acorda e ela está igual a que estava ontem. Porque ela é viva, ela é vida de gente. E a gente conseguindo captar essa dinâmica, a gente erra menos, a gente consegue impactar mais para melhor a vida das pessoas. Foi o que eu fiz ao longo desses 16 anos como prefeito. Falo isso com a minha consciência absolutamente tranquila de ter feito tudo, tudo que estava no meu alcance. Acertei em tudo? Obviamente que não. Mas tenho certeza que nós mudamos a cidade para um outro patamar. E repito, não é um mérito meu. É uma conquista minha, com equipes de governo que eu tenho, desse mandato, mandato do anterior, do primeiro e do segundo mandato, com as câmaras de vereadores que nos foram parceiros ao longo de cada um desses mandatos, e enfrentando as dificuldades. E quando vem a época da política, debatendo com carinho.